Bom dia! Bom dia a todas as companheiras e bom dia a todos os companheiros. Deixa eu saudar aqui o Reginaldo que está com a gente, todos os mandatos que estão presentes, tem que ser citado, Pedro Patruz, Pedro Alva, mandato da nossa querida Beatriz Sirqueira que está aqui com a gente, a Duda que já falou conosco. Vou saudar os mandatos parlamentares que são mandatos de luta, né? A gente está lá na instituição, mas é para defender o grito dos excluídos e as pautas que estão aqui. E como temos pautas bonitas, né? A pauta da educação, da saúde, da moradia, a pauta dos que hoje estão em situação de rua, a pauta do nosso povo. E ontem nós tivemos um pronunciamento do presidente Lula, que foi um pronunciamento chamando o país a se unir a independência, a se unir ao 7 de setembro na visão de que o Brasil precisa ter uma independência completa. Depois de muito tempo, nós não estamos tendo um 7 de setembro de ódio, de medo e de golpes que são planejados pela estrutura de cima, como era na época do Bolsonaro. Agora nós temos uma comemoração da independência junto às bandeiras de luta do nosso povo. E foi isso que o presidente Lula ontem nos disse num discurso brilhante para a rede de televisão, de rádio, jornal de todo o nosso país. Então uma salva de palmas ao presidente Lula, porque o Brasil voltou e a independência é a nossa bandeira e é isso que a gente faz aqui. Pessoal, queria também rapidamente dizer a vocês que hoje, além da independência, nós estamos comemorando uma justiça que foi feita através do Supremo Tribunal Federal ontem, colocando o presidente Lula no lugar que ele sempre esteve no nosso coração. Com total liberdade e injustiçado o que foi por uma lava jato que, nas palavras do próprio ministro Toffoli no dia de ontem, fazia tortura psicológica para poder armar para que a outra direita chegasse ao Brasil no poder e fizesse os absurdos que fez. Mas hoje é dia de comemorarmos também e de fazer com que essa luta exista. Alguns pontos na nossa cidade, em Belo Horizonte, são centrais. Nós vamos fazer muita luta e a partir daqui vamos apontar essa luta para o futuro. Uma luta que nós faremos nas ruas, mas também nas instituições. Ano que vem temos eleições municipais. Nós vamos ter que ter uma prefeitura que defenda a nossa Serra do Curral, que expulse de lá a mineração predatória, que não pode ser a marca de Belo Horizonte. Nós temos que ter uma educação onde nossos filhos, os netos, as nossas crianças tenham tempo integral com a educação de qualidade no município de Belo Horizonte. Nós temos que ter um SUS ainda mais potente para proteger a saúde pública. Nós temos que ter moradia, construir parques, mas construir moradia. E a luta continua para que isso aconteça na antiga área do aeroporto Carlos Pratos e em várias áreas onde a gente pode ter moradia popular em Belo Horizonte. São, portanto, muitas as lutas que nós vamos fazer junto. E nesse dia em que nós unificamos aqui os diversos movimentos, as diversas cores que são as nossas cores, as cores do Brasil, as cores da nossa luta, a gente celebra. Então, um grande abraço a todos e todas. Permaneçamos na luta. Viva a independência e viva o grito dos excluídos. Viva o Brasil. Viva Belo Horizonte.